Hoje é dia dos pais, perdi meu coroa, a vida me fez cruzeirense, eu amo demais meu time, mas o Galo deu muita alegria para o meu pai, hoje é dia dos pais, eu vou enterrar o meu pai, em homenagem a ele, a partir de hoje, tirando o confronto direto, eu vou torcer para esse time, meu pai me fez falta demais, eu vou vestir essa camisa, porque esse time me deu muita homenagem para o meu pai, meu pai foi muito feliz com esse time, eu vou enterrar o meu pai hoje, com essa camisa, quero só deixar essa homenagem, última homenagem para ele, quem me conhece sabe o tanto que eu sou cruzeirense, difícil para mim vestir essa camisa, não era sem homenagem ao meu pai, velho chicão, tomara que o Galão mete perna no Curitiba hoje.